O PPS trocou de vereador ontem na Câmara durante a primeira sessão legislativa do mês de agosto e apresentou uma proposta que institui o plano de saúde dos servidores municipais de Araranguá. Além disso, a proposta beneficiaria também funcionários da Fama, do Samai e do próprio Legislativo. O vereador Pedro Paulo Souza, o Paulinho, que ficará por 30 dias no lugar do colega Alexandre Pereira, que saiu de férias, falou sobre a ideia. A intenção minha é desavagar a rede pública, onde nós hoje tivermos um plano de saúde, nós temos que ir ao posto de saúde e se nós tivermos um plano de saúde, nós vamos tirar mais de mil pessoas do sistema, desavagando e ajudando as pessoas que mais precisam.